Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês parem um pouquinho, já deixem o like aqui pra ajudar, né? O nosso cantinho não custa nada você deixar o seu like, tá? Por favor! Tô aqui, gente. Já tá noite, olha. Como vocês podem ver, tá noite. E decidi mexer com o meu corredor, tá? Porque eu quero fazer isso o mais rápido possível. Já vou tá comprando as coisas, graças a Deus, pra poder tá ajeitando o corredor e o meu quarto. Tô muito feliz. E aí vocês vão acompanhar esse processo. O Ravi tá me ajudando aqui, gente, já. Olha que ainda tá com coisa no chão, gente. Eu não tirei ainda, tá? Porque eu gravei o vídeo anterior que tá aí no canal ontem. E aí eu deixei pra tirar isso que hoje tá muito duro, tá? O Ravi tá tentando aqui tirar, me ajudar, mas não tá dando certo. Mas eu vou dar um jeito e vou tirar esse negócio do chão, tá? Esse rejunte, né, gente, que eu falei pra vocês. E aí eu decidi dar uma transformação desse corredor total, gente. Ele é muito sem graça, como eu falei com vocês, né? Eu acho ele muito sem graça, muito sem nada, muito sem vida. E eu vou tá dando uma geral nele. Vou trocar essa luz dele, vou ver se eu troca do meu quarto esse mês também. Porque eu já até comprei a do meu quarto. Não é luz... É aquelas luzes de... Tá vendo essa daqui? É aquelas... Assim, tá? Tá vendo, gente? É bocal. A outra, ela é um quadrado, sabe? Eu acho que vocês sabem com o que eu tô falando. É igual a do quadrado das crianças. Eu vou mostrar pra vocês. É, viu? A qualidade não vai ficar muito favorável, né? Olha, gente, a das crianças é quadrada. Tá vendo? E aí... É... Eu vou tá... Eu vou tá... Botando no corredor. Porque olha aqui, gente, como é que é no corredor. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá feio. E tem esse buraco ali que tem que tampar também. E aí, gente, como eu decidi dar uma transformação aqui, eu fiquei pensando aqui o que eu vou fazer. E eu já sei o que eu quero fazer aqui. E vocês vão acompanhar esse vídeo de hoje, tá? Hoje não vai dar tempo mais de eu comprar nada. Eu quero ir na rua comprar as coisas. Eu quero ir no centro, porque lá é mais barato do que a gente onde eu moro. E aí eu vou ver que eu vou tá indo lá amanhã. Vou aproveitar que o Kevin não tá comigo hoje e nem vai tá comigo amanhã. Ele tá com a minha avó, né? Ele tá lá com ela, com o meu... Com o meu avô também, tá, gente? E aí... É... Eu vou tá indo lá amanhã. Eu vou aproveitar, vou só com o Rabi mesmo. E vou tá comprando algumas coisas. Eu acho, gente, que eu vou amanhã. Se eu não for amanhã, eu vou outro dia. Mas aí, enfim... Eu vou comprar essas coisas pra poder ajeitar. E provavelmente no próximo vídeo já vai tá tudo organizado. Eu acho. Tomara que eu consiga, né, gente? Porque sempre acontece esses imprevistos. Eu nunca posso dar certeza de nada, né? Então é isso, gente. Que vocês acompanhem. Minha cama tá sem nada, gente. Olha que vocês viram. Tá sem nada porque o Rabi dormiu comigo essa noite, né? Só ele sozinho. E aí eu esqueci de botar a fralda, lógico. Foi culpa minha porque eu tava tentando desfraudar o Rabi. E eu botei ele pra dormir sem fralda. E aí acabou que ele fez xixi nas coisas tudo. E tá tudo lá embaixo no varal, gente. Eu botei tudo pra lavar, já deu a máquina. E já tá tudo seco. Agora só falta pegar e colocar de volta na minha cama, tá? Me deram ideia também de comprar mais coisas pra cama. Porque eu já tinha comprado uns dois pela Shopee. Negócio de cama bonitinho, sabe? E aí eu tenho que comprar mais, gente. Realmente. É porque, tipo, o que eu vou deixando a vida levar... E eu acabo esquecendo, não compro. Faço, dou prioridade a outras coisas, né? Mas é isso. Vou tá dando uma organização aqui. Organização não. Vou tá dando um plim aqui nesse corredor. Olha isso, gente. Só jogando mamãe. Né, filho? Vai virar pedreiro? Sim, já... Tu vai virar pedreiro. Ele tá todo sujo açaí, gente. Que eu comprei um copinho de açaí. Fui na rua comprar fralda e comprei açaí pra gente comer. E ele comeu açaí pra caramba. Né, Javi? É, depois... Ele vai ajudar a primeira mamãe e depois ele vai tomar banho. Então é isso, gente. Bora comigo. E acompanha. Gente, eu peguei aqui... Um... Uma panela com água. Tá? O chão tá cold aqui em cima, gente. Mas é porque... Vocês viram uma olhada? Pra ver que saiu esse vejante, mas não saiu. E aí eu peguei esse aqui agora. Olha a cara do bonito. Olha a cara do bonito. Os vestígios de açaí. Né, Javi? Sim. Então é isso, gente. Eu vou começar aqui. E vocês veem se eu vou conseguir tirar, né? Será que eu vou conseguir? Dá um pausa aí. E deixa aí pra mim se eu vou conseguir tirar ou não vou, gente. E aí 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 A gente parei aqui pra falar com vocês Que tá muito difícil De isso aqui sair, viu Rochelle? Eu esperei muito E agora deu o M aqui, né? Tá difícil demais, gente, de sair Tô esfregando, esfregando É porque botei no modo muito, muito rápido Então pra vocês tá passando assim, mas Tá realmente difícil e não tá saindo Eu esfreguei pra caramba esse vídeo, gente Não quer sair Olha o coisa que já tá todo murcho Tá difícil, gente Eu não sei como é que eu vou tirar esse aqui, não Gruda real mesmo Piso E tô com medo até de esfregar muito e sair de dentro, né? Não vai adiantar nada ter feito o rejunte Mas é isso, gente Vou ficar tentando esfregar aqui Deixar amolecer E vou esfregar Ah, que eu vou tirar esse tempo aqui E aí O ou não vai adiantar nada ter feito o rejunte 이후 Gente, consegui tirar Tipo, não saiu totalmente Algum lugar ainda ficou torto Mas, gente, saiu praticamente tudo Eu vou Eu vou passar um pano aqui Tirar esse excesso agora de água Daqui do chão E vou ver como é que ficou, né? Para ir descer, a gente vai pintar aqui Para você sujar no ar que ele tá E é isso Consegui tirar Baixão Gente, tirei um pouco o excesso da água aqui Mas não tirei tudo, tá? Tá meio molhado ainda, porque eu vou pintar as paredes Vou botar a mão na massa Vou pintar, vou ver que eu posso terminar de pintar hoje E é isso Eu vou começar a pintar E vocês acompanhem Gente, eu não sei se essa tinta ainda tava boa Tá? Eu não sei Ela tava com um negocinho por cima Aquilo ali, ó Eu tirei Peguei um negócio de... De concha Uma concha minha Tirei toda aquela costa que tava em cima Joguei fora E a tinta tá normal Pelo que eu tô vendo aqui Ela ainda tá boa Tá? Eu só não sei se essa tinta mistura com água, gente Eu acho que não Vou deixar ela bem grossinha mesmo Porque tem bastante Olha isso, gente Uma lata Metade de uma lata ainda E olha que minha sala toda já foi pintada Meu quarto Provavelmente ela deve ser misturada Mas é isso Eu vou ver aqui como é que faz Mas eu acho que ela é assim mesmo, gente Não sei Vou ver aqui E vou começar a agir Música 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 Olha, gente Terminei Olha aqui, minha mão Pintei todas as paredes Olha, gente Tá tudo meio molhado ainda Tá vendo? Gente, minha mão tá doendo muito Muito, muito mesmo Mas ó, tá tudo pintadinha Tem que esperar secar Como vocês tão vendo Tá molhada ainda E aí eu tenho que esperar secar E é isso, gente Vou tirar essa bagunça daqui Que eu fiz Meu Deus do céu, meu cabelo Tô com medo de sujar meu cabelo curtinho Porque eu tô com a mão toda suja Vou levar com esse que tá aqui É isso, gente Tem tinta aqui Tem um balde aqui Tem coisas aqui também Enfim Vou limpar isso aqui logo Antes que essa tinta grude no chão Né? Porque eu acho que pingou Um monte de partes aqui Vou dar uma lavada aqui Tirar o excesso do outro rejunte E é isso, gente Por aqui acabou Agora amanhã Eu volto aqui no corredor de novo Pra terminar de fazer o que tem que fazer Porque não pode mexer mais Tem que esperar secar Então agora eu vou dar uma limpada aqui rapidão E vocês vão... Aqui no sofá Todo sujo de açaí Vai tomar banho agora, né, filho? Quer banho, filho? Gente Eu comprei essa fraldinha pequena E dois sabonetes, tá vendo? Porque Acabou, né? E aí eu tive que comprar Antes de fazer a compra Eu comprei o pequeno Porque eu gosto de comprar o pacotão Quando eu faço compra E eu vou... Eu tô comprando o pacotão Só pra ele usar agora no momento As roupas de cama Tá seca Vou colocar lá na cama agora Tá tudo sequinho já E agora eu vou subir Com essas roupas De cama E vou colocar lá, né? Que tá sem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Gente, eu esqueci de falar com vocês Hoje eu lavei a cozinha toda A geladeira, o tapete já tá seco Vou colocar aqui agora Porque já secou Tô toda suja de tinta Aí eu botei o tapete pra lavar Tá ao contrário, mas vai ficar agora Não tem problema Lavei tudinho Faltou botar esse aqui aqui embaixo Lavei a janela Os armários Porque eu vou fazer compra E aí tem que tá tudo limpo, né? A gente enchei a geladeira Tudo limpinho Tá na hora de fazer compra Já, né? É isso Gente, eu lavei a geladeira inteira Eu tirei tudo Taquei água Taquei água se vocês quiserem me matar Mas Foi bom Porque aí Chegou toda a sujeira que a gente não consegue tirar Tirei na verdade, né? E é isso Tá bem limpinha Organizadinha É assim que eu gosto Falta botar esse aqui embaixo Eu queria ter gravado, gente Lavando, mas Sei lá Eu achei que ia ficar no vídeo muito Sei lá, sabe? Chato Tem muito conteúdo Bom Eu deixei a cozinha de último caso Gente, olha o meu fogão Como que tá impecável Tá brilhando, né? Amei Amei demais, gente Aqui atrás A gente tá um ventilador secando as roupas Olha Secando É isso Agora eu vou subir com aquela roupa que tá ali fora Gente, vou pegar ela e vou subir Nenha, o vafato da mamãe Nenha, o vafato Ai Ele é pesado, gente Ele é pesado Gente, vou pegar essa roupa aqui agora Vou ter que não Não sei que vai desdobrar, né? Mas Vai assim mesmo Não tem problema Vai o dobro de novo Acende, caramba Gente, tá tudo molhado ainda Eu tô pisando aqui Acabei de passar o pano aqui Tá tudo molhado Pronto Agora eu vou Ajeitar o que é da cama aqui É... Vou forrar ela Gente, eu achei Como eu acho que falei pra vocês, né? Que eu achei um Eu achei Uma loja que vende colchão Bem mais barato Eu também achei camas Que já vêm com o próprio colchão E eu amei Mas só que minha cama tá boa, gente Assim Só falta o colchão mesmo Pra ela ficar maior E melhor, né? Aí eu vou ver Se eu compro colchão Não é muito caro E eu vou ver, gente Porque assim não tá dando Tipo assim Isso aqui Ele é bom nos primeiros dias Depois ele começa A afinar E não fica muito bom não Entendeu? Não é muito caro 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 Bom, gente Vou atrapalhar o Javi aqui Vou tirar ele Vou trocar esse aqui Que já tá sujo Como vocês podem ver Tá vendo? Que as crianças ficam aqui E brincam bastante Vou tirar esse aqui Esse pano aqui Vou colocar esse aqui Tá, ó Eu gosto muito de colocar Esse tipo de coisa aqui No sofá, gente Pra ficar bem bonitinho Esse aqui Melhor ainda, né? Só que como ele já tá sujo Eu tenho que lavar Eu vou trocar Vou botar esse aqui Vi Com licença aí pra mamãe Trocar o fogo Vem, sai daí Vem cá, vem Vem cá, mamãe E aí Vou trocar esse aqui Terminar logo Pra não poder botar o Javi Pra banhar Eu também tomar um banho Acho que eu tomo um banho Junto com ele lá Tirar essas coisas daqui Vou começar a trocar Esse aqui Esse aqui tá limpinho ainda Não precisa lavar Esse aqui eu lavei também Já lavei Tá bem Tá limpinho Esse aqui já precisa ir de novo Tá vendo? Criança, gente Normal Normal pra mim, né, Vi? Pra ajudar a mamãe Segura aí Isso 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 Who knows What dastardly crime Might perfectly fix He's a very clever arch criminal Who must be put away Another innocent victim I don't know 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 É, gente, pra mim hoje já deu Tô cansada Nem acredito que eu consegui pintar aquele corredor hoje ainda Tipo, só uma mão e já deu, gente Eu olhei lá Tá direitinho Não tem nada Tipo assim, nada Parecendo Marca antiga, né Tipo É, de alguma coisa que ficou Tá tudo certinho, gente Tá bem bonitinho Agora só falta mesmo decorar Só que a decoração ainda vou comprar E vou decorar junto com vocês, tá bom? Pode deixar que eu mostrar tudinho pra vocês Tô bem cansada Minhas costas, gente, tá ardendo Ardendo de verdade É, e aí eu tô sentada aqui um pouquinho Descansando as costas E finalizar o vídeo, né É, vou tomar um banho Vou dar banho no Javi Vou dar, vou, acho que vou dar banho nele Junto comigo logo Vou tomar banho e ele, né Porque só tá eu e ele E daí vamos botar roupinha fresquinha E vamos descansar, né E amanhã outro dia de novo Então eu espero que vocês tenham muito Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, gente Foi feito com muito amor e carinho Muito obrigado por terem assistido até aqui Não se esqueça de sempre estar acompanhando Né, essa trajetória Então tem que deixar o like Porque senão vocês não O YouTube não vai recomendar pra vocês meus vídeos Vocês não vão poder ver, né Essa mudança Essa transformação Que eu mesma tô fazendo, né Então é isso, gente Muito obrigada por ter assistido até aqui Um grande beijo E fique até com o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau